Sou médico anestesiologista, estava na academia de ginástica, sempre corri bastante, sempre fiz atividade física minha vida inteira, nunca tinha tido nada. Estava fazendo uma atividade física bastante prolongada, 2 horas, 2 horas e meia na esteira, quando de repente deu um apagão. Na verdade eu tive uma arritmia, fazendo um cateterismo, mostrando que tinha uma lesão, coisa assim que mata, né? Pra minha sorte, eles tinham acabado de fazer um treinamento de suporte avançado de vida com os professores de ginástica da própria academia. A gente tem que estar treinado com isso diariamente, a toda hora, a qualquer momento a gente pode se deparar com uma situação de emergência dessa. Massagem cardíaca é a coisa mais básica do básico do básico. Uma situação que só estamos nós dois ali e acontece, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar um suporte de vida até que aconteça alguma coisa. Quer dizer, uma massagem cardíaca, esse tempo é um tempo de ouro, né? Pouco que você faz, você ajuda alguém. Não tenho a menor dúvida disso. Me ajudaram, né? Tentar promover esse tipo de coisa nas comunidades, das escolas, das instituições. É um agradecimento que eu tenho a eles eterno, né? Eu sempre estou com eles, eu sempre encontro com eles. Eu me conheciam, ressuscitaram amigos, né? Amigos pelo coração Amigos pelo coração Amigos pelo coração Obrigado.